Palmas, uma canção bem bonita, vamos lá E desejar profundo Você será capaz de sacudir o mundo Tente outra vez Tente Tente E não diga que a vitória está perdida Não diga que a vitória está perdida Se é de batalhas que se vive a vida Se é de batalhas que se vive a vida Tente outra vez Tente outra vez Assim ó Tente Levante sua mão sedenta e recomece a andar Não pense que a cabeça aguenta Pense que a cabeça aguenta se você parar Não Não, 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 não Há uma voz que canta, uma voz que clama Há uma voz que grita Sem dito animar Tente Tente Levante sua mão sedenta E recomece a andar Não pense que a cabeça aguenta se você parar Não, 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 não Há uma voz que canta, uma voz que clama Há uma voz que grita Sem dito animar Há uma voz que clama Há uma voz que clama Tente a cabeça aguenta se você parar